Música Sim, a Rosinha já deixou o seu bula Só porque sofreu um desacato Que com o pacato de fato Não fazia mais honrageira Seu ideal hoje é muito diferente Mas antigamente Dizia todo mundo que era o sal falente Lá do morro de Monteira E era um caso encrencado do diabo Pra se endireitar Só pensava em explicar Mas depois veio a regeneração Que transformação perdeu o carretário Porque andou procurando evitar Uma questão antiga E sua polícia ela parte sem briga Do seu coração A mim não interessa Essa foi sua conversa E o mandou andar E foi morar com outro No laço bamba Do lugar Que sabe honrar o seu nome Que gosta de samba Que chuta no âmba Na encruzilhade Que pratica Vota e joga futebol E andou em paz E andou em paz Sofreram um desacato Ficou pacato de fato Não fazia mais E andou em paz Uma questão antiga E sua polícia ela parte sem briga Do seu barracão E andou em paz Que gosta de samba E andou em paz E andou em paz E andou em paz Obrigado.